Olá, muito boa noite. Hoje está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE. E vamos aos principais destaques do esporte desta sexta-feira. Gaúchos buscam vitória neste final de semana na Série B do Brasileirão. Grêmio enfrenta o Havaí na Arena precisando buscar o Corinthians na tabela. Brasil vence os Estados Unidos e está na final da Liga Mundial de Vôlei. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o fitness da solidariedade. E a gente começa falando de Grêmio que joga no domingo contra o Havaí às quatro da tarde na Arena. O time deve ter apenas um desfalque. Há sete pontos do Corinthians e vendo o Palmeiras no retrovisor, o Grêmio vai a campo contra os catarineiros. O bugre campineiro do técnico Vadão não conta com o meia Eliandro lesionado, mas tem o retorno do ídolo Fumagalli. Já o Papo aposta suas fichas nos pés e na cabeça do seu artilheiro Tiago Marques. Juventude e Guarani se encontram neste sábado às sete da noite no Jacone, em Caxias. Já o outro gaúcho, o Brasil de Pelotas, joga daqui a pouco em Pernambuco contra o Santa Cruz. O time busca pontos nesse confronto, sob risco de entrar na zona de rebaixamento. O Brasil enfrenta agora à noite o Santa Cruz em Recife pela 12ª rodada da Série B. A equipe pelotense busca pelo menos pontuar para permanecer fora da zona do descenso. O Xavante vem de duas derrotas e quer interromper este mau momento. O jogo está marcado para 7h15, daqui a pouco, na Arena Pernambuco. Pelo lado do Santa Cruz, a novidade é a estreia do técnico Givanildo Oliveira. E não para por aí não a participação dos gaúchos no Campeonato Brasileiro. Na Série C, o Ipiranga joga em Erestim contra o líder do seu grupo. E se vencer, assume a ponta. Confira na reportagem da TV Bom Dia. O cenário difícil de ser imaginado há duas semanas está muito perto de virar realidade. Após a partida contra a Tombense, quando foi derrotado em pleno Colosso da Lagoa, o Ipiranga se viu em uma situação difícil na Série C do Brasileirão, com a desconfiança da torcida e um futebol nada convincente. Pouco tempo depois, parece que o treinador Guilherme Maculha conseguiu arrumar a casa. Na última rodada, vitória fora contra o São Bento, um dos líderes do grupo até então. Agora, a oportunidade de ouro no encerramento do primeiro turno da competição. No domingo, às 15 horas, o Canarinho recebe o líder Botafogo de São Paulo. E em caso de vitória, assume a ponta. A gente não vem tendo bons resultados aqui em casa, mas essa vitória fora deu uma animada na equipe. A gente está trabalhando forte essa semana e a gente espera fazer uma boa partida e poder conquistar esse ponto, que é muito importante, para a gente criar a classificação. Titular absoluto, desde que chegou no Ipiranga, o segundo volante, Rafael Carrilho, um dos homens de confiança de Maculha, está garantido para a partida. Contudo, o que ele garante mesmo é que o foco do grupo continua. A gente sabe que é um time meio técnico, um time mais cadenciado, experiente, gosta de jogar com a bola, né? E nosso campo é muito grande, tem que tomar cuidado com isso, tem muito espaço para agredir. A gente vai trabalhar bem compactado e acredita que uma jogada individual pode quebrar algum sistema defensivo do Botafogo. Mas a gente sabe que eles também têm um time experiente, vai vir com uma estratégia bem sólida, né? Contra nós, sabendo que nós também em casa, mesmo com alguns resultados negativos ou mantendo um empate, a gente também é forte dentro de casa. Foi disputado, foi emocionante, mas o Brasil conseguiu. A seleção venceu os norte-americanos na semifinal da Liga Mundial, em Curitiba, e está na final do torneio, onde vai pegar França ou Canadá amanhã à noite. Os sets foram mais apertados em pontuação do que no jogo contra os russos, mas a seleção teve mais controle do jogo no primeiro set, quando teve vitória de 25 a 20. No segundo, os americanos chegaram a abrir quatro pontos de vantagem. Os brasileiros quase buscaram, mas no fim, os Yankees levaram por 25 a 23. A recuperação do Brasil veio logo no terceiro set, quando repetiu a pontuação do primeiro. E no último, a seleção liderou quase sempre por três pontos de diferença. No fim, dilatou a pontuação e fechou o quarto set por 25 a 19 e a partida por 3 a 1. Essa é a 15ª vez que o Brasil chega na final da Liga Mundial, em 28 edições. Agora, a seleção espera o vencedor de França e Canadá para quebrar amanhã à noite, em Curitiba, um tabu de seis anos sem ganhar o torneio. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promove amanhã, no ginásio Gigantinho, o Fitness da Solidariedade. As atividades começam às 8h30 da manhã e vão até às 14h. O objetivo é arrecadar roupas, cobertores, calçados, tudo para ajudar na campanha do Agasalho 2017 da Prefeitura da Capital. E sobre esse assunto, vamos falar agora com a professora Rosa Pacheco, que é uma das organizadoras do Fitness da Solidariedade. Boa noite, professora Rosa, tudo bem? Boa noite, Cris, tudo bom? Muito obrigada pela presença. Amanhã, no Tesourinho, então, acontece esse evento. Como é que vai ser a dinâmica dessa ação? Bom, nós vamos começar a dar aula às 8h30 da manhã e vamos parar só às 2h da tarde. Então, de 20 em 20 minutos, terá um profissional que vai orientar um tipo de atividade. Então, pode ser dança, aeróbica, salsa, ritmos, HIIT. Então, vai ser várias modalidades e cada professor vai apresentar o seu trabalho e vai fazer com que o pessoal pratique atividade física, né? Existe algum pré-requisito, algum limite de inscritos, enfim, de participantes ou é liberado? Nós estamos chamando todo mundo, toda a comunidade, sociedade, parentes, amigos, familiares, os alunos desses professores que vão participar também. Então, e é de 8 a 80 anos, né? A gente promete que as atividades vão ser bem moderadas, é mais uma apresentação mesmo para fazer com que as pessoas pratiquem essa atividade, além de levar os agasalhos e contribuir com esse fitness e solidariedade. Que bacana. E me diga uma coisa, são vários, eu vi pelo folder do evento, que são vários ritmos, várias atividades, né? E a senhora vai ministrar junto com outro professor uma dessas. Como é que vai ser a sua? Bom, a minha atividade é a Aeroplus. Eu, hoje em dia, só dou aula, assim, em eventos ou na própria academia que eu tenho. Então, eu dou esse tipo de aula que se chama Aeroplus. Antigamente, eu digo nos anos 80, 90, tinha o boom da aeróbica. Então, eu idealizei uma aula que é aeróbica com agachamentos. Então, ela é uma aeróbica localizada. Então, é uma atividade bem mais fácil de fazer do que somente a aeróbica. E vai ter ritmos de salsa, o pessoal que trabalha com dança vai ser bem mais coreografado, né? Então, vai ter umas aulas que são mais fáceis no sentido de dançar e outras vão ser um pouco mais técnicas. Mas, o que a gente combinou? De fazer uma coisa para as pessoas desopilarem, né? E participar. Claro. E o bom é que, como são rapidinhas, né? 20 minutos, na verdade, talvez a pessoa chegar e não sentir muito a vontade naquela modalidade, naquele ritmo, espera um pouquinho e talvez participe da próxima, né? E também não tem horário, entendeu? Tipo, eu não posso ir às 8h30, 9h, posso ir às 10h30, 11h, ou ao mesmo tempo, chega mais cedo e sai. A gente não vai cuidar se o pessoal vai fazer todas as aulas, né? Mas, isso a gente vai orientar também que não é legal ficar das 8h30 às 2h fazendo aula, né? Claro. E, para participar, então, é só levar o agasalho, chegar amanhã lá no Tesourinha e aproveitar. E a gente agradece também, desde já, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, que foi quem organizou, junto à Prefeitura, o nosso Conselho Regional de Educação Física, que também apoiou, né? Então, a gente também gostaria que esse evento ficasse no calendário da Prefeitura, né? Porque esse evento está sendo reeditado, ele aconteceu já nos anos 2000 e agora está sendo reeditado. Então, a gente queria ver se participasse sempre no calendário da Prefeitura, todos os anos. Perfeito. Tomara que isso aconteça realmente. Muito obrigada, professora Rosa, pela sua presença aqui. Eu que agradeço a atenção de vocês. Obrigada. E, sexta-feira, é dia de agenda esportiva. Vamos conferir, então, alguns eventos? Em São Leopoldo, neste domingo, tem o terceiro Grand Slan de tênis de mesa. O local dos jogos é o Colégio Gustavo Schreiber. Participam categorias de federados, escolares e também categoria Open Paralímpico. As partidas começam às 9 horas e seguem até às 7 da noite. A promoção é da Federação de Tênis, do Rio Grande do Sul. Também no domingo, o Autódromo de Tarumã recebe provas de duatlon, corrida e ciclismo. São 6 mil metros correndo, 24 mil e 300 pedalando e mais 3 mil metros correndo. Categorias de 16 a 65 anos de ambos os sexos. Também terá um mini duatlon com distâncias menores. A largada está marcada para as 10 horas e meio-dia e meia. E seguimos no dia 9 domingo. O Colégio Rosário recebe em suas quadras mais de mil atletas em 56 equipes que disputam o Campeonato Porto Alegre de Vôleibol. A competição começou no último domingo e segue até setembro. A realização do evento é da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, da Associação de Vôlei do Rio Grande do Sul e da Federação Gaúcha de Vôleibol. Pelo Grand Prix de Bousano na Itália, a competição do Circuito da Federação Internacional de Natação. A atleta brasileira Ingrid Oliveira conquistou medalha de prata na final Plataforma Feminina. A chinesa levou ouro e o bronze foi para o Japão. Giovana Pedrosa, outra brasileira, ficou na quarta colocação. O plano de jogo fica por aqui. Na sequência, confira o programa Panorama e a gente volta na segunda-feira, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri